Música Senhor Armindo Fernandes, obrigado por estar aqui connosco na nossa comunidade portuguesa através da Camões TV um grande privilégio e uma honra estar aqui a falar consigo obrigado por ter vindo aqui ao nosso estúdio Eu é que agradeço e o privilégio é meu e mais para os nossos que estão lá fora que é sempre com grande carinho Quando era mais novo, corri o mundo todo a ir até com os nossos imigrantes a tocar e portanto também estive no Canadá algumas vezes por muitos países, quase todo mundo praticamente Música